Oi galera, tudo bem? Eu sou a Aline e vamos combinar uma coisa, não tem nada melhor do que um suquinho pra refrescar nesse verão, vai? Se ele pôr pink, então, melhor ainda. E é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje, uma limonada pink. Bora conferir o que vocês vão precisar? Pra começar, você vai colocar a água na coqueteleira, que eu já coloquei, é uma xícara de água, é uma medida dessa, que é um copo. Logo depois, você coloca o suco de limão, que é meia xícara. Depois, você vai colocar a groselha. É bom colocar meia xícara também, pra não ficar muito doce. Depois, o açúcar. Eu vou colocar um pouquinho, porque eu não sei se vai ficar muito doce, então, é melhor você ir adoçando aos poucos. Deixa. Então, é só pra eu não derrubar. Depois que você mexeu bastante, é só colocar o seu suco no copo. A gente enfeitou com limão e bastante gelo, mas cuidado com o limão no sol, pra você não se desmanchar inteira, porque demora muito pra sair, é muito perigoso. Vamos experimentar? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti